Agora há pouco, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebeu no gabinete a embaixadora dos Estados Unidos, Liliana Ayaldi, a assessora Susan Jacobs e o ministro conselheiro Thomas Lloyd. Durante o encontro foram tratados aspectos da Convenção de Haia referentes ao sequestro internacional de crianças. A comitiva também tratou dos temas ligados à violência doméstica e elogiou o trabalho desenvolvido pela Justiça Brasileira no atendimento de vítimas de agressão.